olá hoje vamos falar né de para raio e alguns efeitos do raio também né meu nome é expedito alves né engenheiro expedito alves dono do canal aqui e com formação na engenharia e pós-graduação em sistemas de telecomunicações e outras formações que universitária né também que não venha o caso aí bom o para raio né começou com os estudos com beijamin franklin e pro cop deus né eles foram os patronos do para raio e o para raio ele tem algumas propriedades né por exemplo o nome para raio não é porque ele para o raio e sim porque assim o um exemplo se a gente colocar uma haste né de 100 metros de altura esses 100 metros vai ser o raio de proteção aliás que melhora né a probabilidade de o raio não cair naquele local então se você tomar uma haste de 100 metros no chão né você vai ter um diâmetro de 200 metros e o nome para raio é exatamente o a metade desse diâmetro que vai estar protegida né e você aumenta a sua probabilidade de não cair um raio naquele cone ali tá bom e outra coisa né foi feita também por beijamin franklin mais estudos avançados que esse aterramento dessa haste aí ela deve ter uma resistência né ômica né melhor que 10 ohms então a medida com um aterrômetro ou com um megômetro né você tem que medir uma resistência elétrica dessa haste de melhor que 10 ohms e agora vamos falar do outro lado que seria o raio né o raio geralmente ele é formado por atrito né de uma nuvem carregada se deslocando na terra né no globo né então ela vai gerar um atrito e vai se polarizando com cargas positivas e negativas aí quando a diferença de potencial fica muito grande em relação à terra ela pode cair ou subir que seriam os raios ascendentes ou os descendentes aqueles que caem né e os descendentes a quantidade é maior que 90 por cento de chance de cair do que subir então as as raios ascendentes fica menor que 10 por cento eu coloquei uma foto aqui do pico do jaraguá que mostra um raio subindo né e as outras fotos com raio descendo só que o raio descendo ele é meio ele tem uma propriedade também que o raio ele é meio preguiçoso ele sempre vai navegar né assim no o menor espaço possível né mas não assim espaço físico é na menor resistência que ele encontrar para o ponto de diferença de potencial menor ou maior que é o terra né no caso nós chamamos aqui né bom então a menor resistência o caminho a ser percorrido pelo raio por exemplo é ambientes assim de vai chover não vai chover não vai chover tá sol começa a querer chover alguns pontos ficam mais úmidos que outros exatamente essa parte úmida que o raio tende a cair e nas fotos fica bem fácil comprovar que às vezes você tem até árvores prédios construções mais altas mas o raio tá em pontos determinados por que aquele ponto ali o dia elétrico que seria a corrente elétrica do ar né ele diminuiu então o raio segue aquele caminho e cai ali então qual a importância de ser um para raio é que você garante né assim se caso ele cair ali ele vai estar você vai dar uma certa condução para o raio para o terra mais perto possível e eliminar um perigo né então seria praticamente um seguro a gente tem que não queria usar né então para raios serve exatamente para isso se um dia for cair um raio ali ele vai entender a coisa para canalizar e salvar vidas né e eu deixei algumas fotos aí mais alguns vídeos para frente é demonstrando né essa canalização do raio e o percurso percorrido aí pelo dia elétrico que é o ar né a umidade do ar aí e aonde a probabilidade do raio seguir e vamos falar agora de algumas propriedades informações do raio né o raio por exemplo ele tem uma atenção né estimada aí entre 100 milhões de volts a 1 bilhão de volts corrente elétrica média de um raio em torno de 30 mil amperes já teve casos todos os medidos né alguns tipos de raio com mais de 300 mil amperes o tempo médio que o raio demora lá você vê aquela luz piscando no celular do evento raio né em torno de 02 segundos e a frequência a frequência que o raio se propaga ali em torno de 0 hertz a 750 terahertz por isso que é muito comum na hora que cai um raio que é uma receptor de televisão rádio e rádio amador rádio de celular rádio microondas enfim porque o espectro é muito abrangente de energia né espalhamento espectral então tem já queimar tudo que vem pela frente tá bom deixa eu ver se falta mais alguma curiosidade aqui né acho que já tá tudo falado já eu só queria agradecer aí por assistir o vídeo né ver as fotos aí do raio que vai comprovar mais ou menos o que eu falei aí tem alguns vídeos sempre bem claro ali que o raio tem pontos mais altos mas o raio vai escolher alguns pontos determinados né eu queria agradecer aí por ver nossos vídeos meu muito obrigado compartilha com seu amigo rádio amador aí para tirar algumas dúvidas aí matar algumas curiosidades né sobre para raio e comenta aí qual cidade você tá assistindo nosso vídeo aí qual estado aí e eu queria mandar um abraço também para os meus amigos rádio amador silvio e outro amigo alfa azul da região sul aqui do nosso brasil tá bom e comprou uma antena nossa aqui estava com a dúvida sobre se instala para raio ou não instala a minha recomendação é instala sim para raio porque é um seguro que a gente não quer usar mas tem que ter infelizmente assim e se um dia a gente for sorteado aí pelo a queda de um raio está protegido um abraço e meu muito obrigado aí não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui valeu o 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